Conversas Carmes Norafest, Fontelo, em parceria com a Iniciativa 232. Sessão 4 Elguino Rubiana é doutorado em História da Arte e Mestre em Comunicação. É, atualmente, o diretor do Departamento de Humanidades da UTADEU, Universidade de Bogotá, Jorge da Deuosa. A sua área de trabalho concentrou-se na teoria estética, crítica cultural e sociologia da arte urbana, mas destacam-se as suas análises quanto à ligação entre arte e violência na Colômbia. Boa tarde, Elguino Rubiano. Muito obrigado por aceitares o convite para a quarta sessão destas conversas do Carmes Norafest. É um festival que poderia estar aconselhado potencialmente no Fontelo, mas parte, e por tudo aquilo que acontece este ano, em 2020, também se transferiu para uma plataforma Vipir de Bom. E assim, dá-nos a possibilidade de falar de outras realidades, conhecer outras realidades e, sobretudo, voltar a ouvir pessoas que nos encantam, como é o teu caso. Obrigado pela tua disponibilidade, por teres aceito este convite. Primeira pergunta, que é muito simples. O teu trabalho tem-se centrado na questão da violência. A arte como o retrato, retrato, caminho, expressão da violência na Colômbia. Por que é que esse foi um caminho que escolheste para a investigação? Boa tarde, muito obrigado por a convite, Rui. O caso da violência na Colômbia é um caso particular. Difícilmente se pode replicar em outros contextos. Aunque haja similitudes, tem uma particularidade. Uma das particularidades é que a guerra na Colômbia leva mais de 60 anos. E durante esses 60 anos, se transformou, ou teve diferentes etapas. Estamos falando de uma violência recrudecida, muito forte, desde a década de 1940. Uma guerra ideológica entre partidos políticos, em que a população civil participa propriamente. É a dizer, poderíamos falar de uma guerra civil, desde a década de 40. Essa guerra foi uma guerra muito cruel, porque estava acompanhada de tortura, de massacres, de desaparição de pessoas. E desde a década de 40, até o dia de hoje, persiste muitas dessas práticas. Quais são as práticas? A prática de a detenção forzada de pessoas, a prática de a tortura e do assassinato. Então, a dia de hoje, a 1920, estão registradas oficialmente quase 8 milhões de vítimas do conflito armado em Colômbia. E esta cifra de 8 milhões de pessoas se conta desde 1985. É a dizer, não vítimas de toda a história dessa violência, mas contadas a partir de 1985. 8 milhões de pessoas vítimas do conflito, poderiam ser os habitantes do país, ou os habitantes de uma grande urbe, uma grande cidade como Bogotá, que tem 8 milhões de pessoas. Então, é uma situação muito difícil. Agora, com respeito ao tema da conversação e a relação entre arte e violência, eu me he ocupado dessa relação durante... que aconteceu durante os últimos 15 ou 20 anos. E algo aconteceu diferente a o que sucedia desde a década de 40, quando os artistas em Colômbia já se interessam no tema da violência. E eu vou dizer muito brevemente, para que se entenda, alguma transformação muito evidente, que os artistas da década de 40, de 50 e de 60, quando se ocupam da vítima, e por isso me centrar na noção de vítima, dizendo que há 8 milhões de vítimas registradas em Colômbia. É a dizer, a vítima é a noção central, eu acho que... Então, eu volvo a retomar, durante as décadas do 40, do 50 e do 60, a vítima para os artistas é uma questão muito lejana, sobretudo porque os artistas são artistas urbanos, e o conflito armado em Colômbia está no nas periferias e nos sectores rurales. É a dizer, a guerra chega de maneira muito marginal a as cidades, chega por meio das notícias, do periódico, mas propriamente todo este escenario de tortura e desaparição forzada está nos povos, nas pequenas cidades e nos sectores rurales. De modo que, tradicionalmente, para o artista que trabalha na cidade, todas as referências em torno a tortura e desaparição forzada chegam de maneira indiretta. E quando chegam de maneira indiretta, creo eu que o que han feito os artistas, ou o que faciam os artistas, era imaginarse a vítima e representar a vítima de que modos? A partir da tortura, do sufrimiento e do dolor. Para hacerme entender um pouco, pensemos em desastres da guerra de Goya. Creo que Goya dá um modelo para ocuparse do dolor da guerra e esse modelo tem que ver com mostrar o corpo torturado, adolorido e mostrar escenas que não são toleráveis. Esse tipo de recurso visual o que busca é que o espectador que se encontre com essas imagens ou bem em um museu ou em um livro a rechace, a repugne e que aparezca uma dimensão ética onde diga isso não pode ser possível. Creo que pensamos em Goya e esse modo de operar do arte, essa foi uma influência muito grande nos artistas colombianos de décadas anteriores. Volvo a repetirlo, a noção de vítima é uma noção muito lejana, inclusive chega a ser abstrata, de modo que depende da representação da imaginação do artista. E a imaginação do artista pensa em esses corpos torturados, adoloridos, e em toda uma iconografia da guerra em que o corpo masacrado é um corpo que se encontra de maneira horizontal, que quer dizer que está derrotado, que quer dizer também que há sido assassinado. Também todas as formas de deformidade, as mutilações, de modo que o corpo aparece também fragmentado, suele aparecer também de maneira invertida, a cabeça para o suelo e os pés hacia o céu, colgados de árboles. Os árboles são uma referência. Se um mira os gravados de Goya, a natureza está presente porque os árboles sirven para torturar. E um encontra em que fazem os artistas colombianos também essa presença da natureza, porque se conviveram em instrumentos de a tortura e da morte. Então, isso para dizer de maneira muito rápida, essa foi uma maneira tradicional de operar do arte em Colômbia e do arte em muitos outros contextos. O arte que busca conmover ao público, orientar ao público sobre uma situação atroz. Às vezes também em estes contextos se señalan aos culpáveis, a partir das insígnias de seus uniformes. Sabe o espectador se foi um grupo guerrilheiro, sabe se foram as forças militares do Estado, etc. Agora, para dar conta da transformação, e acho que essa transformação se aponta já a um contexto muito mais amplo e não só o colombiano, tem que ver com que para os artistas, talvez durante as duas últimas décadas, quando trabalham com vítimas, as vítimas já não são abstratas nem leixas, mas são próximas, têm nome e têm biografia. Porque o que o que os artistas pelo menos muitos artistas em Colômbia, é sair de seus estudos, sair da cidade e dirigir-se às zonas de conflito, às zonas de conflito armado, aos pequenos povos, aos sectores rurais. E algo se transforma quando os artistas trabalham diretamente com as vítimas. E acho que essa transformação tem que ver precisamente com que a vítima, a que a sufrido esse dolor, não só a vítima, mas também os sobreviventes, têm rostro, têm corpo, têm nome, têm biografia, têm relações com seus familiares, com seus familiares, com os amigos artísticas. E aí Algo que eu creo haver percebido nesta forma de trabalho tem que ver com o seguinte, que estas obras de arte, que finalmente terminan expostas em museus, em galerias, incluso em ferias de arte, e que quando se exponen estão feitas para a mirada, há um momento em que se captura a mirada, é a dizer, que esse é o discurso tradicional dessas práticas, se bem esse arte finalmente está feito para a mirada, o mais importante, eu, de todas essas práticas artísticas, é que os artistas, antes de formalizar visual ou materialmente algo, há operado algo que é inseparable de sua labor creativa, e tem que ver com o andar o território, de modo que caminar é parte do acto creativo, caminar os territórios e caminar os extensamente, e aparte ou además de caminar, o mais importante é que os artistas han empezado a escutar, de modo que o acto creativo tem que ver menos com a mão e com a vista e mais com o oído, é algo que eu creo, por dizer de alguma maneira, descubierto, ou por menos creo que é o mais importante en todos estes actos creativos, que en zonas de conflito extremo, dominados por a barbarie, quando se asesinan a pessoas e a grupos de pessoas, o que se encontram as víctimas e os sobreviventes é uma negação sistemática dos hechos, unha negação por parte dos perpetradores que não reconhecem haver cometido esses actos, e uma negação incluso por parte do Estado que não dá credibilidade a o que ocorre, tenendo em conta também que em Colômbia o Estado ou as forças do Estado fazem parte do conflito armado e que o ejército colombiano participou no asesinato sistemático da população civil, de modo que quando as víctimas se acercam onde se supone que obtendrían justicia como o Estado, o Estado também negou sistemáticamente os hechos, de modo que nessa negação dos hechos o que se dá é uma negação da verdade histórica. Deixa-me fazer-te uma pergunta, desculpa interromper, Alquim. Sim, sim. Houve na primeira conversa, julgo eu, que tivemos e no contexto do que estás a dizer agora, portanto, se no início havia um conhecimento que era muito mais enfim, de fora, portanto, através das notícias, eventualmente alguma nota que chegava, tu disseste que para muitas das jovens populações agora, nessa altura em que pela primeira vez conversamos, que para algumas das populações mais jovens, essa já era uma nova realidade, ou seja, também era longe, a guerra também era ausente, tu dizias que para alguma população estudantil universitária também já voltava a haver esse problema de não reconhecimento de uma guerra que está a acontecer, se é que bem recordo as suas palavras. Agora que tu dizes a importância do ir, do caminhar, do ter um contato direto, do ouvir a realidade em primeira em primeira pessoa, tu achas que esse pode ser a prazo um outro problema? Ou seja, se os artistas fizeram o caminho para o junto das populações, o que é que acontece a todas aquelas populações que ficam nas cidades e portanto de algum modo afastadas da guerra? é um problema de verdade também a prazo? Eu creo que os artistas que trabalham no território, a quem eu me refiro, os que terminam no território, os que terminam escutando, não o tinham como projeto, mas é algo que começa a acontecer. E eu creo que tem que ver com certa disposição de trabalhar com um projeto aberto em que começam a dar essas coincidências em muitos artistas. Agora, estes artistas chegaram nas zonas de conflito depois de que começou a operar uma das primeiras experiências de justicia transicional em colombia. Para contextualizar um pouco isto, para quem não conhece a que te referes quando falas de justiça transicional na colombia? Há poucas experiências, há duas recentes, uma de 2005 com paramilitares e outra em 2016 com a guerrilla. Agora, para hacerme entender um pouco, na colombia o Estado não tem presença, a força do Estado não tem presença nos territórios, mas os que têm domínio territorial, são alguns grupos armados, como os paramilitares, paramilitares são grupos armados que defendem ao Estado por vías ilegais, combate a guerrilla de esquerda asesinando a população civil que se considera ou são guerrilleros de civiles ou auxiliadores da guerrilla. Então, temos os paramilitares que têm controle em muitas partes do território, temos diferentes guerrillas que têm também controle em no território, em diferentes partes do território, e, sumado a isso em colombia, também o controle territorial que tem o narcotráfico. É a dizer, temos narcotráfico e relacionado com o narcotráfico aos paramilitares e aos grupos guerrilleros. É a dizer, em grande parte do território colombiano não há controle das forças do Estado. De modo que um artista não pode chegar a um território sem que o conheçam, sem que tenha permissos, ou, se não, o mais probable é que o torturam e o asesinam. Então, em 2005, com esta experiência de justicia transicional com os paramilitares, os paramilitares ou um sector dos paramilitares entregaram as armas e quando entregan as armas estes territórios se despejam para que chegue a justicia, para que cheguem as ONGs e com todos eles resultaram chegando também os artistas. Eu acho que é uma coincidência histórica porque não se pode chegar, repito, a um território de maneira livre. Então, aqui o processo de justicia transicional despejou esses territórios por um momento e, graças a que se despejou, se despejaron esses territórios, as víctimas se tornaram visíveis de uma maneira impressionante desde o 2005, porque parte da justicia transicional tem que ver com que os perpetradores dos hechos atroces confesam os hechos e, com a confesão dos hechos obtém vantagens judiciales, rebaixa de penas, por exemplo. E, quando confesam os hechos têm que fazer delante das víctimas ou familiares das víctimas. De modo que, em colombia, por os noticieros, por a prensa, apareceu de maneira imensa uma grande quantidade de víctimas que estavam invisíveis de alguma maneira. das víctimas diretas do conflito armado. E é com essas víctimas diretas que se encontram os artistas que terminam recorrendo estes territórios. Então, acho que ali é onde se empiezan a construir unhas relações muito estrechas entre os artistas e as comunidades sem que necessariamente se haga, aqui eu a aclaração, sem que necessariamente se esteja fazendo um trabalho comunitário ou o que se conoce também como trabalho colaborativo ou o que se conoce também como arte e estética relacional. Não, nada disso, digamos, está no exercício dos artistas, mas bem são relações que se vão construindo e que podem durar, até onde eu tenho agora referência, relações que já vão ao redor de 8 anos, é dizer, esteja de relações estrechas, porque se você não pensa em a estética e o arte relacional, as relações que se construíram são efímeras, as que se construíram em um museu que o artista cocina para os galeristas, vão e comem, cenam e se vão. Não, não tem que ver nada disso com esse tipo de trabalho, mas bem com um trabalho de imersão, de imersão na comunidade e de construção de relações afectivas, que também me parece muito importante, não instrumentalizadas, o que também resulta muito frequente em estes contextos quando os artistas trabalham com populações em conflito, que também há muita instrumentalização. Pode falar, por exemplo, da financiação que fazem as ONGs para que artistas e criadores trabalham com comunidades vulneráveis. Quando as ONGs finançam, esperam algo a cambio, por exemplo, indicadores, indicadores de resocialização da população, indicadores de construção de capital político e capital social, indicadores de construção de capital cultural que é inseparable do mercado de cultura como as ferias musicales, etc. Quando há financiadores de este tipo e os financiadores podem ser o Estado ou as ONGs, sempre se tem como um meio que tem que construir basicamente números ou a población impactada. Isso, a ver se se entende em espanhol, alguém o disse alguma vez e me parecia muito preciso, arte ONG. está muito ao serviço e eu não estou dizendo que está mal, porque isso tem alguns benefícios, mas eu acho que quando o artista ou o criador trabalha de acordo aos parâmetros do financiador, tem alguns limites e um dos limites pode ser o tempo, que os projetos estão feitos para três ou seis meses. Eu estou aqui falando de artistas que trabalham durante muitos anos com essas comunidades, retornam, construem, vuelvo a repetir, as relações afectivas quer dizer que as famílias se convierten em o padrino do matrimonio de uma pareja ou do babo de um menino. Isso é o que se vai construindo, então eu acho que nisso aparece algo diferente. Não he nombrado a os artistas que trabalham dessa maneira, se chamam Eric que adicionam que adicionam a Juan Manuel Gabriel Posada, Jorladi Ruiz. Estou pensando em artistas desse tipo. Não estou pensando em Doris Salcedo, por exemplo. Doris Salcedo, desde trabalha conflito armado, mas não trabalha dessa maneira que estou dizendo. É dizer, Doris Salcedo não construiu relas. Pode que faça uma visita, pode que faça vítimas para seu estúdio e, a partir disso, Doris Salcedo elabore algo, elabore algo, mas Doris Salcedo é a artista no sentido. Então, ela tem referências a pensar material e espacialmente e faz propostas e obras de arte verdadeiramente fantásticas. Estávamos a perder-te um bocadinho. Era só para ver se estabilizava a ligação, o que também acontece com estas... Consegues ouvir-me? Sim, agora sim. Houve ali um momento em que estávamos a perder, estavas a falar do contraponto, por exemplo, da Doris Salcedo relativamente aos artistas que têm essa prática relacional mais ao longo do tempo e, portanto, verdadeiramente comunitária. Dela seria muito mais, enfim, uma prática artística que utiliza as pessoas, mais do que propriamente trabalhar para as pessoas, se bem entendi nessa discutência. Perfeito. Essa é a diferença, acho que eu. E, a propósito, como o tema dessas conversas tem que ver com o público, acho que assim é que se construiu o público. O público não tem que ver com espaços que estão definidos de antemano, mas com espaços que se vão construindo e se vão construindo no contexto dos conflitos, das diferenças que há, e dos acordos que se começam a construir. Esos acordos são acordos que sempre têm fricções, que sempre têm conflitos, e acho que assim é que tem que entender o público. Vou dar outro contra-exemplo com respeito a Doris Salcedo, que é a artista que seguramente se la mencionou la conhecem. En 2016, con respeito a outro processo de justicia transicional, en este caso con uma de as guerrillas de Colombia, as FARC, Fuerzas Armadas Revolucionárias de Colombia, se fez um processo de paz que durou três anos e quando estava o documento listo, o presidente buscou que fosse legitimado por a cidadania mediante um plebiscito que simplesmente dizia se o apoiamos ou não o apoiamos. E o resultado do plebiscito foi que não o apoiaba a cidadania. Algo terrible, depois de 60 anos de guerra, se dizia que não se aceitava o acordo de paz. Coas muito incompreensíveis, com muito dolor por parte de outra parte da cidadania que votou por si. Doris Salcedo hizo na plaza central de Bogotá, que é a capital de Colombia, onde queda o palacio de governo, e é unha plaza pública en a que convergen normalmente as protestas urbanas. As protestas urbanas sempre llegan a ese espacio público, a plaza de Bolívar se chama, e Simón Bolívar é o libertador de Colombia com respeito ao imperio espanol, faz parte do relato de nación, Simón Bolívar é o héroe nacional não só de Colombia, mas de Venezuela, de Ecuador, e é significativo isso, se chama a plaza de Bolívar e há uma escultura de Simón Bolívar. Todas as protestas llegan lá porque lá convergen ou se simboliza o poder. Está a casa presidencial, está também o edificio legislativo onde está o Senado da República, de modo que é uma plaza que pode caber perfectamente 20 mil pessoas, sempre chegam lá e há muitas marchas de protestas em Bogotá durante todo o ano. De modo que é uma plaza pública carregada de muito sentido, de muito sentido construído desde muitos sectores, os estudiantes, os sindicatos, os campesinos, os indígenas. Sempre são essas populações as que se toman a plaza. Depois do não, de esse plebiscito, a Doris Alcedo se lhe ocorreu fazer uma acção pública. A acção pública é uma acção que, desde o ponto de vista formal, é muito bella, porque o projeto era cubrir toda a plaza de Bolívar, que podem caber 20 mil pessoas. Cubrir todo o piso, o suelo de la plaza de Bolívar, com um gran manto blanco, como se fosse uma mortade. Agora, o que se fez foi uma acção em que havia sábanas de aproximadamente 2 metros por 1,50, como uma mortade, efectivamente, e sobre essa sábana, com cenizas, se colocava o nome de uma vítima do conflito armado em Colômbia. Em total, 1900 nombres gravados com cenizas, durante todo o dia, voluntários fizeram uma acção de tecido, coser sábana atrás sábana até construir a gran mortade. No, acabou um gran conflito, porque depois do no, do plebiscito, muitos sectores chegaram na plaza de Bolívar e colocaram campamentos, como se lhe diz, campings, para durar vários dias allí, até que se firmara o acordo de paz. Se tomaram a plaza, estavam vivendo na plaza, estavam vivendo na plaza, e chegou Doris Alcedo de alguma maneira, e o que hizo para que sua acção pudesse ter lugar, de alguma maneira, desplazar a todas as pessoas que haviam feito seus carpas. E isto causou bastante conflito, conflito porque se consideraba que Doris Alcedo tenía tanto poder que tenía la capacidad para lograr su propósito artístico de despejar algo que la ciudadanía se tomou. E uno entiende lo público de esa manera, lo público se entiende como la toma de ese espacio, vivir en ese espacio, y que llegue un artista e logre desplazarlos é algo que non foi moi ben recebido. Sin embargo, para la prensa internacional que cubriu o evento, isto non aparece, non aparece o conflito que se construí allí, e a imagen que queda para el circuito artístico internacional é que Doris Salcedo trabaja por as víctimas e tiene la capacidad de construir esas imágenes potentes que de pronto se necesitan, pero además de la imagen potente, que es una imagen finalmente, hay personas, hay colectivos que trabajan y cuyo trabajo de alguna manera resulta invisibilizado por lo que hace la artista genial Doris Salcedo, que creo que es genial, pero que opera por eso de manera diferente a los otros artistas que estaba mencionando, los artistas trabajan en el territorio por largo tiempo, mientras que Doris Salcedo trabaja cuando hace acciones públicas, trabaja de manera mucho más espectacular, tejer en un solo día, 1900 nombres, un solo día, esto desde el punto de vista de la organización es muy complejo, exactamente solo un día, después contratar los drones para que tomen las fotografías, ellas se hacen el palacio presidencial desde la terraza, la enfocan a ella como si fuera una sacerdotisa que está haciendo el duelo por Colombia y todo parece como sublime, como solemne, como ritual, pero es lo que muestra la fotografía, cuando el drone baja y se encuentra con las relaciones que se han tejido en el espacio público, pues lo que se encuentra son con muchos conflictos y muchas insatisfacciones, por ejemplo, de las personas que se tomaron la plaza de Bolívar y estaban viviendo allí, como también de familiares de víctimas que se acercaron al equipo de Doris Salcedo y le dijeron si podían colocar el nombre de su ser amado allí, y la respuesta del equipo no, todo eso ya está calculado anticipado los nombres no los dieron algo que se llama la unidad de víctimas y va haciendo el conteo de víctimas en Colombia como si fuera una roleta no sé cómo hicieron como al azar dio 1900 nombres como si esos nombres no tuvieran dolientes como si los dolientes de esos nombres no se movilizaran para exigir justicia verdad y reparación como si el artista tuviera la capacidad de representar a todas las víctimas de Colombia pues todo eso es falso y creo que así se asumen muchos artistas como Doris Salcedo que pueden representar a las víctimas de una nación y por eso por ejemplo investigadoras tan interesantes como Mike Val que tiene un libro maravilloso sobre Doris Salcedo titulado de lo que no se puede hablar cuando uno lee el libro de Mike Val logra hacer afirmaciones que Doris Salcedo es la antígona de Colombia y la considera como una especie de sacerdotisa y Doris Salcedo ella misma yo me he percatado que ella se cree como una sacerdotisa y que hace el duelo de la nación mediante estas acciones simbólicas pero que hay que decir y creo que es un poco lo que estaba señalando mi arte ONGero mi arte estatal mi arte donde el artista se convierte como en una gran figura la del genio para lograr dar solución a las cosas las me interrumpir aquí desculpa nos también estamos a aproximarnos de nuestra hora y desde este percurso que tu que tu que tu fazes o que nos fizeste aquí neste pequeno apontamento como achas que vão ser o si achas que vai haver alguna diferencia nos anos próximos parte da noção do espaço público que viremos um dia a ter quanto ao que conheces qual achas que será em principio a tendencia que se afirma a tendencia de artista sacerdote ou de uma arte mais feita com as comunidades para as comunidades no seu espaço para qual dos extremos estamos a caminhar na tua opinião quanto aquilo que fez na Colômbia Eu creo que lo que se está construyendo por lo menos acá en Colômbia es que la imagen del artista que pode representar o dolor de os demás que pode representar a un sector de la sociedade é uma figura que cada vez tem menos credibilidade e menos possibilidade de desenvolver Doris Salcedo desde luego está no circuito internacional e opera de esa maneira pero para os artistas locales o que cada vez mais está vendo é a importância do trabalho colectivo entre os próprios artistas em relação com a ciudadanía eu creo que cada vez mais aparecen formas de activismo que son muito interessantes de analizar eu creo que o que vem o que já se construyendo por menos neste contexto pero realmente en torno a todas as protestas urbanas ao do mundo son outras formas de operar que que tienen que ver con formas de operar en los que se insertan de manera simultánea el activismo en redes sociales con el activismo en las calles y que el activismo en las redes que ver con la producción de símbolos muy unidos a estrategias visuales de la cultura popular como el cómic como el meme como la caricatura y que eso que operan las redes sociales se replica en la vida real y en lo que sucede en el espacio urbano a mí me interesa mucho ese tipo de prácticas que hoy en día funcionan de manera no coordinada no es que esté coordinada sino la práctica de la protesta urbana en el espacio público la pone en marcha como también sucede que el graffiti murales que se hacen en lugares prohibidos de la ciudad que se hacen y luego se borran los borra la policía los borra el ejército como que la primera acción era en el espacio público que tiene esa presencia física es muy importante puede que dure un día dos días pero después de que lo han borrado y el mismo y el censura hace que el mensaje se replique de manera mucho más eficiente mediante stickers mediante imágenes por redes sociales imprimiéndolas en las camisetas un poco de prácticas donde se insertan imágenes muy poderosas y se insertan de manera viral que están entre lo virtual y lo real entre lo real y lo virtual y yo creo que esas son las formas de activismo que están empezando a funcionar y que se han potenciado precisamente con el COVID-19 con la cuarentena las formas de activismo desde la red no son para nada despreciables algunas personas consideran que son ineficaces y es falso ya se está acabando el tiempo pero solo para indicar algo que sucedió en Bogotá la última semana puede que en las noticias internacionales aparezca y tiene que ver con la brutalidad policíaca que asesinaron a un hombre muchos sectores de la ciudad se alzaron y la policía asesinó entre 11 y 13 personas dejó 60 personas heridas con balas esto para los medios establecidos los medios de comunicación establecidos no tiene existencia la brutalidad no existe los muertos tampoco y todo lo que hace conocer lo que está sucediendo tiene que ver con lo que la propia ciudadanía pone a circular en redes sociales por medio de los videos capturados con el celular no entonces yo creo que hacia allá cuando estamos hablando de cuestiones políticas y de espacio público las redes sociales y los dispositivos personales son los que están jugando un papel muy importante seguramente ustedes lo conocen arquitectura forense no el trabajo que hace todo este equipo contraforense le llama tiene que ver precisamente con construir pruebas sobre violación de derechos humanos a partir de las cámaras de los smartphones de las cámaras de seguridad de las casas de los sonidos de las llamadas y creo que ahí se está construyendo un cambio y un cambio que tiene que ver menos con sensibilizar o concientizar a la ciudadanía y que tiene que ver más con construir pruebas que puedan judicializar a los perpetradores de masacres tortura fuerza policial abusiva entonces yo creo que hay un cambio en todo lo que tiene que ver con con la producción de la imagen que se dirige hacia allá necesitamos producción de pruebas la brutalidad policial existe porque no se había visto pero con el afroamericano asesinado brutalmente por unos policías logran movilizar a toda la ciudadanía a partir de los vídeos por unos por las cámaras de los teléfonos celulares y es tan potente esa imagen que no se queda solo en los Estados Unidos sino que llega a Europa y llega a Europa y en Bristol derriban la escultura de un traficante de esclavos me imagino que en Portugal que es un puerto de salida algo ocurrió por el estilo que esa imagen aparecida en los Estados Unidos casi que en tiempo real tiene la posibilidad de movilizar la ciudadanía alrededor del mundo acá tenemos que ver menos con obras de arte y más con producción de imágenes que son pruebas de la violación de derechos humanos creo que eso es lo que estamos viendo en este momento y hacia donde se está configurando todo el trabajo de muchos creadores no solo artistas músicos bailarines actores hay una gran efervescencia de que converjan muchos creadores en torno a la brutalidad que estamos experimentando últimamente Elquino muy gracias por tu tiempo muy gracias por la presentación que nos haces esperamos en breve volver a conversar tal vez haya oportunidad de eso daremos las indicaciones también del tu proyecto de la cronología de la muerte en la arte de Colombia que es un proyecto interesante para quien que quiera conocer un panorama un poco más alargado más o menos mucho obrigado fue un placer muchas gracias muchas gracias que estén muy bien hasta luego de la cronología Tchau, tchau.